Olá meus queridos amigos, eu hoje venho com mais uma dica de como é que vocês podem utilizar os óleos essenciais e começarem a resgatar a energia que vocês precisam para o momento, para o vosso dia. Porque nós temos todas as energias, mas estão ali escondidinhas, fechadinhas e os óleos essenciais ajudam-nos a super sair as energias que nos faltam em nós como a confiança, como o amor próprio, como a coragem, pronto, todo esse tipo de emoções e qualidades nós podemos resgatar através dos óleos essenciais. E como é que eu faço? Eu, a maior parte dos meus dias, eu gosto de começar a vestir-me de óleos e noto que ao fazer isso começo muito melhor o meu dia e que as coisas começam-se a transformar aos poucos. Há muitas formas de nós utilizarmos os óleos essenciais, mas esta é divinal. E eu já tinha visto isto num vídeo aqui no Youtube e comecei a fazer e depois também vi a Natasha a falar sobre isto. E é uma dica maravilhosa, tem que experimentar. Mas se vocês quiserem saber como é que eu faço, venham comigo que eu vou partilhar convosco. E agora vou fazer a escolha de um ou dois óleos e vou fazer o tipo de uma oração em que vou dizer que seja para o meu bem supremo, uma escolha divina e quais os dois melhores óleos, ou um não é, para o meu dia, para este momento. E agora vou fazer o tipo de uma oração em que eu faço. E agora vou fazer o tipo de uma oração em que eu faço. E agora vou fazer o tipo de uma oração em que eu faço. E agora vou fazer o tipo de uma oração em que eu faço.